Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica com frações. 5 sextos mais 2 sétimos dividido por 3 quartos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente faz isso? A gente começa pela adição? Não! Em uma situação como essa, envolvendo uma adição e uma divisão desse jeito aqui, a prioridade é da divisão. Professor, então você vai apenas repetir essa primeira fração? Exatamente! Eu vou apenas repetir esses 5 sextos aqui e vou adicionar a essa fração o resultado dessa divisão aqui. E como é que a gente faz uma divisão de frações, professor? É muito simples! A gente repete a primeira fração, que no caso é 2 sétimos, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Como é que é o inverso de 3 quartos? O 4 sobe e o 3 desce. O inverso de 3 quartos é 4 terços, ok? Para continuar, eu vou repetir novamente aqui, 5 sextos. Eu vou repetir e vou adicionar a essa fração o resultado dessa continha aqui agora, tá? Professor, multiplicar frações é moleza, é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Com certeza! 2 vezes 4 é 8, escrevo aqui, e 7 vezes 3 é 21, eu escrevo bem aqui. Pronto, professor, agora sim nós vamos fazer a adição de frações. Exatamente! Professor, a gente pode utilizar aquele método ser um MMC, né? É, a gente pode, mas a gente vai ter que trabalhar com números grandes, ó. 6 vezes 21 é um número grande, 5 vezes 21 é grande, 6 vezes 8 é grande, também razoavelmente, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou preferir fazer utilizando o MMC mesmo, tá bom? Qual é o MMC, o menor múltiplo comum, a 6 e 21? Professor, eu não sei. Pois então, preste atenção para você aprender a calcular. Você pode fazer assim, pelo algoritmo da fatoração simultânea. Como é que funciona, professor? A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro deles é o 2. Como 6 é divisível por 2, eu já escrevi o 2 aqui. 6 dividido por 2 dá 3, eu escrevo aqui. 21 não é divisível por 2, então eu apenas repito. A gente olha para esses aqui. Nenhum deles é divisível por 2. O próximo número primo é o 3, tá? Os dois são divisíveis por 3, beleza. Então, a gente escreveu o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, e 21 dividido por 3 é igual a 7, moleza. Agora, a gente olha para o 1 e para o 7. O 7, ele mesmo é um número primo, então ele que veio para cá. 1 não é divisível por 7, eu repito. 7 dividido por 7 dá 1. Eu escrevi 1 bem aqui. Professor, agora você multiplica, né? Exatamente. A gente multiplica os números que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 7 é 42. Então, o menor múltiplo comum, a 6 e 21, é o número 42. Então, a gente vai escrever 42 bem aqui, e também bem aqui. Se a gente quisesse utilizar a outra técnica, a gente ia ter que multiplicar 6 vezes 21, 5 vezes 21, e 6 vezes 8. Eu acho que daria mais trabalho, tá? Professor, mas eu prefiro fazer sem o MMC. Não tem problema, você pode fazer, tá? Aqui a gente calculou o MMC. O MMC de 6 e 21 é o número 42, e agora falta determinar os numeradores. Esse 6, para ser transformado em 42, é multiplicado por quanto? Por 7, professor. 7 vezes 6 é 42. Então, esse 5 a gente vai multiplicar por 7 também. Quanto é que dá? 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35, ok? Agora, vamos continuar trabalhando com essa outra fração. O 21, para se transformar em 42, é multiplicado por 2. 2 vezes 21 dá 42. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 2 também. 2 vezes 8. Quanto que dá? 2 vezes 8 é igual a 16, ok? Então, como os denominadores aqui são iguais, a gente só repete, 42, né? E faz a continha com os numeradores. 35 mais 16, quanto que dá? 35, ó, mais 6 dá 41, com mais 10 dá 51. Essa fração é possível que a gente simplifique? É sim. Professor, não dá por 2, né? Porque em cima é um número ímpar. É, não dá por 2, mas dá por 3. Vamos simplificar, dividindo em cima e embaixo por 3. Como é que você sabia, professor? Muito simples. Basta calcular a soma dos algarismos. 5 mais 1 é 6, e o 6 é divisível por 3. Então, 51 também é divisível por 3. 4 mais 2 é 6, 6 é divisível por 3. Então, 42 também é divisível por 3. Então, basta dividir, né, professor? Ok. Faça a divisão. Professor, não sei quanto é que é 51 dividido por 3. Bom, você pode quebrar o 51 assim. 30, se você quiser, você pode quebrar o 51 assim, ó. Como 30, 30 é fácil dividir por 3. Mais 21. 21 é fácil dividir por 3. 30 por 3 dá 10, 21 por 3 dá 7. Então, 17. Ok? Professor, gostei. Dá pra fazer com 42 também? Claro que dá. 42 é o mesmo que 30 mais 12. 30 por 3 dá 10, 12 por 3 dá 4. Então, 10 e 4 vai dar 14. Ok? Nossa, professor, que legal. Gostei de fazer a divisão com cálculo mental. Se você gostou, deixe o seu like. Mais do que isso, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Então, o resultado dessa expressão numérica aqui, ó. Dessa expressão aqui, é 17, 14 avos. Professor, entendi tudo bem direitinho. Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você já sabe muito bem calcular o valor de expressões numéricas como essa daqui, eu sugiro que você resolva essa. 3 quartos mais 5 nonos dividido por 3 sétimos. Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho